Oi meninas, tudo bom? Eu sou Thaís e eu venho aqui falar para vocês da importância do trabalho da Diana. A Diana é maravilhosa, ela é um profissional incrível, ela tem uma espiritualidade muito profunda, a gente consegue sentir isso de longe. Os trabalhos que elas desenvolvem são maravilhosos. Eu pude participar de um shop, de um ciclo de mulheres em casa da Copa Costa em Fortaleza, eu pude conversar com ela e pude também entrar em contato com as experiências que ela já teve em outros países, ela já ajudou mais de 10 mil mulheres e eu posso afirmar para vocês que o trabalho dela é incrível, ele realmente tocou no meu coração e o coração da minha mãe, eu trouxe a minha mãe para a roda de mulheres, para o workshop, para a consulta individual. Gente, eu realmente só tenho a agradecer por tudo que a gente tem tido contato nesses últimos momentos em relação ao trabalho dela. Queria dizer para vocês também que não possam comentários negativos sobre a Diana, porque a diferença que ela faz na vida da gente é muito, muito grande. Ela desperta, ela consegue trazer esse despertar em relação ao feminino sagrado, ao feminino divino que existe dentro de nós. Ela traz essa reconexão nossa com a nossa deusa interior de uma forma muito bonita, muito eficiente. Então, eu quero convidar vocês para participarem dos trabalhos e, enfim, confiarem realmente na pessoa dela, porque ela é uma pessoa muito iluminada, de muita vez. Não é ser!